E aí, cheguei a tempo pro brinde? Foi só piscar o olho E eu me apaixonei, enfim It's my love It's my love Se botar teu amor na pique Ele nem vai valer 1,99 Boa tarde O BBB24 está a um passo da decisão Agora é hora de o Brasil escolher O campeão desta edição Você já tem seu favorito? Vamos lá agora na casa de surpresa Pra entregar pra cada finalista Uma camisa personalizada Eu vou pedir pra eles fazerem suas campanhas Bora ver a reação deles Ah, desculpa Te assustei? Não Pois é, então assim Não tem uma época tão É... A gente tem a seca Tem a cheia Essas épocas, né? Boa tarde, meus finalistas Boa tarde, Davi Cadê o doutor Davi? Davi está no banheiro Davi! Corre, homem O churrasco fez efeito O churrasco fez efeito O churrasco fez efeito